O Centro de Reabilitação de Rolim de Moura já foi inaugurado em sua nova unidade, anexo ao Hospital Municipal. Os atendimentos estão sendo encaminhados como reabilitação física, atendimento psicológico e outros. A unidade conta com 16 técnicos, sendo estes fisioterapeutas, psicólogos e terapeutas ocupacionais. O município vem recebendo recursos mensais para a manutenção de uma equipe mínima para um processo de reabilitação mais, digamos, holístico, de forma que o paciente possa receber o máximo de atendimento possível no que tange a sua totalidade da sua enfermidade. Por exemplo, um paciente que sofreu um acidente vascular encefálico, um derrame popularmente dito. Então, esse paciente, quando vem para o centro de reabilitação, a ideia é que ele receba um atendimento de fisioterapia, mas, se caso ele precise, ele recebe também atendimento psicológico, ele recebe tratamento fonoaudiológico, se ele tiver algum distúrbio de fala, algum prejuízo na sua fala. Até mesmo os seus familiares, os cuidadores desses pacientes também estão incluídos nesse processo. Caso venham a precisar de algum suporte, seja ele psicológico e até mesmo de transporte, para buscar esses pacientes para vir até aqui, esse é o objetivo do Centro Especializado de Reabilitação. Trabalhamos com reabilitação física e intelectual na modalidade 2. O Centro de Reabilitação, ele sempre foi porta aberta. Apesar dele ser uma rede especializada, assim como o CAPES é rede especializada, não faz parte da rede de atenção básica, mas sim de rede especializada, ele é um centro que sempre foi porta aberta, livre demanda. Ou seja, os pacientes que são consultados, por exemplo, com ortopedia, se sofreu uma fratura ou qualquer outra grave à saúde, e tem um pedido de reabilitação por algum médico, ele pode vir aqui, que ele vai conseguir fazer o seu agendamento. Porém, existe um sistema de referência e contra-referência também. Por exemplo, a atenção básica, ela pode referenciar o paciente para nós, clínica da mulher, qualquer outro serviço que esteja envolvido na administração pública, ou até mesmo privada, o paciente tem a livre demanda de vir aqui e agendar as suas sessões, seja ela de fisioterapia, ou até mesmo só psicologia, só fonoaudiologia. Porém, o objetivo a médio e longo prazo é que a gente consiga fazer uma rede de forma que esses pacientes sejam de fato assistidos na sua totalidade. Por exemplo, o paciente que paralisia cerebral, uma criança, seja um paciente com autismo, seja um paciente com algum déficit de atraso neuropsicomotor, esse paciente possa ser atendido por várias especialidades no mesmo ambiente, talvez no mesmo dia, com a facilidade de ter um carro para buscá-lo em casa, caso ele não tenha dinheiro para poder pagar um táxi, poder vir até aqui. O centro, quando foi habilitado, ele também recebeu uma van adaptada para cadeirantes, inclusive, que está à disposição para transportar esse paciente até aqui e levá-lo até a sua residência após o seu tratamento. Então, a referência, ela é tanto livre demanda como referência e contrarreferência.